Eu não atualizei as metas, né, véi? Digam uma meta aí, véi. Eu vou botar a marmitinha do DRAW. Oi, Caio! Branco nos 4 meses, amor. Fala sobre a GK. Fábio, por chá, estamos com você. Imagina você ter todo o dinheiro da GK e continuar sendo esquisito. Nossa, e o pior... É bem humilhante, né, que ela tá passando, coitada? Até a Anitta falou, véi. Até a Anitta falou dela. Sabe aquelas cenas de Gossip Girl que ela tá sendo cancelada? Aí tem uma hora que a amiga dela fala e fica pior. A Jamila te defendeu. É tipo isso. GK e fica pior. A Anitta te defendeu. A Anitta defendeu, tipo... Eu também já levei muita pancada na cara. Espero que ela aprenda. Meu Deus. E aí, gatão? Amei o Gank. A GK falando, porra, eu tive que ir no banheiro pra não estragar o nada da minha família e não chorar na frente de ninguém. E aí ela aposta pros milhões de seguidores dela. A família dela não segue? Mas tu jura que isso não vai chegar neles? Gente, a sequência de música que a gente vai tocar agora eu acho que vai emocionar um pouco. Eu sou de Belém do Pará, mas eu tô morando em São Paulo agora. Meu Deus. Filho da puta! Esse Red era meu, cara! Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa que ele tá no nível 6, cara? Eita, o Nunu God. Ele vai pegar nível 7, eu vou tá nível 5 ainda. Com essa wave que eu perdi. O Nunu é inimigo da vitória? Concordo. E eu tô com mais farm que ele, mano. Isso porque eu ganquei duas vezes o bot e ainda matei o jungle. Tem umas skills meio esquisitas. Eita, de eletrocutar? E exauste! Vai, Nunu. Não sirva nada. O que que tá acontecendo, cara? Sério. Cara, o que que... O que que tá acontecendo? Nível 6 é nível 8, velho. Gente, eu sabia que ia dar merda, mas não tanto, meu Deus. Eu acredito no arco de redenção do meu Nunu. Eu acho que ele vai emocionar ainda, tá? Parem de xingar eles no comentário, por favor. Vocês não sabem onde ele mora. Lá vou eu fazer merda de novo. Ai, o Nunu chegou. Vai dar ruim. Califórnia, Rio de Janeiro. O que que é isso? Que ano incendiar? Eu não tinha nem ult. Swain exauste. O Nunu, ele deu o blue pro Swain? Vai mudar pra mim. Ele joga muito bem. Se não fosse o Nunu, eu não teria um blue agora. Nem um... Nem um shutdown na minha mão, velho. Gente, eu não tenho campainha aqui em casa. Ah, eu não sei se eu tenho. Gente, eu preciso ver isso agora. Eu tô muito curioso, meu Deus. Isso aí, deixa eu ver ali na porta. Ver se eu tenho uma campainha. É que eu nunca recebi visita. Mentira, eu recebi sim. Mas ele chegou comigo, sabe? Jesus. Que desperdício. Se for no general Genial Já sei o que estou pensando Olha lá Onde a testa não foi, cara? Eu errei meu QWQ, trolei Ele prendeu a testa Caralho A terapia vai crescer por causa do streamer tudo torto E pior que a verdade, velho Não está falando disso aqui esses dias A gente está descobrindo agora os efeitos colaterais De ser, tipo, gamer, streamer Viciado em celular, sabe? A nossa geração ainda é muito recente A internet foi em anos 2000 Os humanos vão mudar muito ainda De tanto ficar olhando para baixo Para o celular, sabe? Por que ele não lutou, velho? Por que ele não lutou, mano? Aqui, meu amor Prepare A testa não tem que... Que você joga sem skin Porque... Aqui anda bem melhor sem skin Ela vai ficar mais suavizada Vai, o Nunu vai fazer uma agora, gente É agora, é agora, é agora Não foi, não foi, não foi Não foi, não foi Tá tudo bem, tá tudo bem Ó, ele tirou dois ult Tá ótimo Qual foi a sua música mais tocada de Spotify? Foi Detonate, da CharlieXX E Yuckers, da Shy Girl Só que Yuckers não conta Porque foi... Foi sem querer Foi porque eu tava me arrumando Toda hora eu ia me arrumar pro Primavera Eu dava uma play Uma play Eu... Eu dava... Não, é isso que eu ia falar Eu dava play numa playlist Que eu fiz pro Primavera Sound, sabe? E aí, a primeira música Dessa playlist era... Era a Yuckers, da Shy Girl Daí, toda vez que eu dava play Tocava essa por, tipo Meio minuto, assim Eu trocava Eita Ah, tá Eita Agora é preocupante Ui! Ui! Filha da puta Tem uma erela no jogo chocante, cara Nossa, gente Desde que eu cheguei em São Paulo Meus pistas estão inchando todos, velho Eu não sei porquê Tá inchando tudo Esse pistas sobrancelho Eu tinha há 3 anos Tenho há 3 anos E inchou também O da cartilagem inchou E o orbital também, velho O orbital já tá melhorando Hoje eu fui na farmácia Comprar, tipo Antisséptico Nebacetin Nimesulida Sabe? Que é coisa que eu não compro faz Muito tempo Ai, eu ia dar Triple agora Com esse negócio Ela morreu na hora do meu E Super hot, guys Era meu quadra, na real Se ela não morresse Se bem que eu matei Até a Irelia, né? Se não pegassem a kill da Caitlyn Era pinta, na real, velho Se não tivessem pego A kill da Caitlyn Era pinta, né? O meu E foi pra roubar Era E flash Ai, eu ia roubar a kill da Caitlyn Com o meu E Pegar a cena No dash do E Depois matava o Noc Entretido Tem, se não Tem, se não Tchau 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.